Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. 23 mil novos beneficiários passaram a receber o Bolsa Família aqui no Amazonas só este ano. O reajuste concedido pela presidente Dilma começa a valer a partir de junho. E é bom ficar atento aos prazos de atualização do cadastro. Dona Maria recebe o benefício há 10 anos. Nós temos desempregado e está ajudando bastante, porque só quem está trabalhando é a minha filha. É ela que tem que ajudar. Quando o meu dinheiro sai, já é uma grande ajuda, pagar luz, pagar água. Maria do Socorro acha pouco o valor do Bolsa Família, mas é com esse dinheiro que ela ajuda nas despesas de casa. Para ajudar no mantimento, essas coisas, mas não é o suficiente, mas pelo menos dá. Esse mês, a presidente Dilma Rousseff anunciou cerca de 9% no reajuste do programa. O novo valor já vai começar a valer a partir de 1º de junho. Os beneficiados foram divididos em grupos e vão ter prazos diferenciados para atualizar o cadastro. Existem vários grupos que vão receber nas suas residências ou através do extrato de pagamento o prazo que elas precisam procurar a nossa central para fazer a atualização do cadastro. Mas quem deixou de fazer o cadastro biométrico no TRE deve ficar atento para continuar no programa. Um tipo de sanção que ainda não foi normatizada, ainda será divulgado como acontecerá esse processo entre os sistemas de pagamento da Caixa Econômica e até mesmo como nós deveremos proceder enquanto cadastro único. A cada dois anos é preciso informar os dados na central da Secretaria de Assistência Social do município de segunda a sexta-feira. E quem não fizer a renovação pode ter o benefício bloqueado. Para tirar dúvidas é só entrar em contato com a central do cadastro único. Os casos de virose têm aumentado aqui na capital. As chuvas e a mudança repentina de temperatura são fatores que influenciam no crescimento da doença. Nem a pequena Manu, de um aninho, escapou da forte virose que pegou toda a família dessa jornalista. A Manu ainda é muito pequena, tem um ano, então começou apresentando febre muito alta, reclamando um pouco, acho que meio que indisposição, e aí apresentou a gripe forte. A virose deixou a mãe ainda mais preocupada com a filha por causa da gripe H1N1. Foi ao médico e os médicos alegaram que seria só uma gripe. A preocupação de mãe em meio a esse surto de H1N1 que vem atingindo outros estados já foi ficar em alerta. O medo da Karina é o mesmo de muitos manauenses infectados com os vírus da gripe aqui na capital. Mas, para os especialistas, a virose é normal. As fortes chuvas e as mudanças repentinas de temperatura aqui na capital influenciam no aumento da doença. Aqui em Manaus, as unidades Sentinela, que fazem semanalmente amostras de secreção nasal, identificaram três vírus da gripe que vem circulando e infectando a população da capital. Vírus respiratórios bem definidos, como por exemplo, nós temos o vírus sensicial respiratório, temos coronavírus e adenovírus, que são os vírus causadores dos resfriados. São mais de 100 tipos de vírus desse tipo que causam a doença chamada resfriada. As viroses são infecções que atingem o sistema respiratório. Crianças, idosos e gestantes são os mais vulneráveis. Por isso, é importante ter atenção para não confundir a virose com outras doenças mais graves, como a H1N1. Então, quando a pessoa tem uma doença respiratória, pode ser que ela tenha uma doença mais branda, com o quadro clínico, com sinais e sintomas que incomodam menos, mas ela pode ter uma doença mais sistêmica, em que o quadro clínico é mais exuberante. É aquela pessoa que às vezes precisa ficar até em repouso domiciliar, em alguns casos até de ser atendida e tratada numa unidade hospitalar. Ambientes fechados e locais com grande aglomeração de pessoas são os ambientes mais propícios para os vírus circularem ainda mais. A Rosângela é vendedora nesta loja e já foi uma das vítimas da gripe. Fica dolorido o corpo todo, tanto as articulações quanto tudo, e dá até dor de barriga. Os casos mais graves da gripe podem levar à pneumonia. Por isso, os cuidados básicos de higiene são fundamentais. A higiene das mãos pode ser feita com álcool gel, pode ser feita com água e sabão, desde que seja uma lavagem adequada, em que se faça a higiene de todas as superfícies. E o novo técnico do Nacional, Wagner Benazzi, comandou hoje o primeiro treino. Quem acompanhou e tem os detalhes é a repórter Sara Alencar. É isso mesmo, Marcela. O novo técnico do Nassa, Wagner Benazzi, foi apresentado hoje no centro de treinamento do time. Agora pela tarde, Benazzi fez o primeiro treino coletivo com a equipe do Leão da Vila. Ele chegou com o desafio de levar a equipe ao acesso à Série C e também deve preparar os jogadores para o campeonato amazonense. Essas são as duas principais disputas do segundo semestre. Além do técnico que é conhecido por salvar equipes com baixo desempenho, mais quatro jogadores da base do Santos devem chegar para reforçar o elenco azulino. Mas os nomes ainda não foram divulgados. A diretoria do Nacional fez algumas mudanças na equipe devido ao aproveitamento insatisfatório que o clube vinha apresentando. Eu volto com você ao estúdio. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música 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 Música